E eu estou de volta e agora no bloco da Audácia, que tem os cursos de Ciências Biológicas, Gastronomia, Letras, Nutrição e Pedagogia. E olha só, ao meu lado está a Letícia Alvarez, do sexto período de Pedagogia, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o curso. O curso, além das disciplinas de informação geral e específica, oferece também conteúdos especiais como disciplinas de inclusão, não é mesmo? Isso mesmo, ele apresenta curso de Libras, Braille, Sorobran e além da aula em sala de aula, a gente também tem a aula em prática, né? Que a gente coloca em prática tudo isso, tanto em sala de aula quanto no laboratório de Pedagogia. E eu estou aqui na sala de Ciências Biológicas com a coordenadora do curso, Catiúce Pichelli. Catiúce, é grande a empregabilidade no mercado desse profissional? Sim, a empregabilidade é alta. Por qual motivo? Várias áreas que estão sem um profissional preparado para as oportunidades que aparecem. Por exemplo, na área até das licenciaturas, da parte pedagógica, professor, nós estamos em falta, não é novidade para ninguém. E uma outra área que o nosso biólogo pode atuar é na parte ambiental. Então, todos esses desastres, as queimadas da Amazônia, as catástrofes como, por exemplo, a de Mariana, quem está atuando para a recuperação ou para manter o ambiente é o biólogo. E o nosso biólogo licenciado pode sim atuar nessas áreas que estão em alta hoje, além da parte didática, que são as aulas. E agora eu estou aqui na sala de nutrição com a coordenadora do curso, Lidiane Rodrigues. Lidiane, além da teoria em sala de aula, os alunos que vêm para a Unifev contam também com a clínica escola? Isso, a gente tem uma clínica escola de nutrição, onde os alunos podem vivenciar na prática a atividade de avaliação nutricional. E a gente também tem os estágios fora da instituição, em hospitais, em postinho de saúde, e até mesmo em escolas, na parte de cozinha industrial, na parte da cozinha, que a gente chama de UAM. Eles têm essas três grandes áreas que podem estar atuando também. E aqui na sala de gastronomia, ao meu lado, o professor Maurício Simonato. Professor, além das habilidades na cozinha, o aluno que vem cursar aqui na Unifev, o curso de gastronomia, tem uma visão empreendedora também? Tem uma visão empreendedora, porque nós provocamos o aluno para abrir o seu próprio negócio, e não somente trabalhar nos negócios pré-existentes. Então, nós colocamos no fiel da balança, tanto as habilidades técnicas de cozinha, quanto as habilidades de empreendedorismo. Eu estou aqui na sala de letras, com a Amanda Salgado, que está terminando o curso. O que vocês trouxeram para os alunos? Bom, hoje nós trouxemos algumas atividades que abordam todas as áreas que a gente trabalha dentro do curso. Nós temos atividades voltadas para a língua inglesa, para a língua espanhola, a literatura, e um pouquinho de atualidades aí, que é para preparar o aluno já para o Enem, para o vestibular, porque pede conhecimento de mundo, o aluno precisa ter. Então, nós trouxemos algumas coisas para mostrar isso para eles. Trouxemos atividades específicas da língua inglesa, da língua espanhola, para mostrar não só o idioma, mas também um pouquinho da cultura, um pouquinho das diferenças no idioma desses países. A literatura faz com que eles estejam em contato com obras que talvez a maioria vê na escola, mas talvez não tenham visto, ou talvez tenham uma visão diferente vendo agora, né? Isso mesmo, gente. Venham para a Unifeb e eu volto com vocês aí no estúdio.